Interpretação simultânea, facilitando a comunicação global. Bem-vindos a um mundo de comunicação global, onde a interpretação simultânea desempenha um papel crucial em eventos como conferências, palestras e workshops. Na interpretação simultânea, os intérpretes utilizam cabines acústicas para se concentrar na comunicação clara e precisa. Essas cabines fornecem isolamento acústico, permitindo que os intérpretes se concentrem no discurso enquanto bloqueiam o ruído ambiente. Equipamentos portáteis Alternativamente, os intérpretes também podem utilizar equipamentos portáteis de interpretação. Estes dispositivos permitem flexibilidade em ambiente onde cabines acústicas podem não ser práticas ou disponíveis. Enquanto isso, os ouvintes acompanham a interpretação utilizando receptores e fones de ouvido. Essa tecnologia permite que eles compreendam facilmente o conteúdo da apresentação, independentemente do idioma falado pelo palestrante. A interpretação simultânea é uma ferramenta essencial para facilitar a comunicação em um mundo cada vez mais globalizado. Seja em conferências, palestras ou workshops, ela desempenha um papel vital na troca eficaz de ideias e conhecimentos entre diferentes culturas e idiomas. Obrigada por se juntar a nós nessa jornada da interpretação simultânea. Esperamos que você tenha uma compreensão mais profunda de como essa prática facilita a comunicação global. Até a próxima! Tchau!